Sabia que 60% das clínicas fecham em menos de 5 anos? Será que a sua é a próxima? Poucas clínicas passam pelo filtro. O grande erro dos médicos é acreditar em quanto mais tem sucesso. Mas é isso que está levando a resolução e ao que está a caso. O modelo tradicional da medicina está ultrapassado para a nossa realidade. Ele te prende numa rotina que destrói a sua saúde e te deixa fechado na liberdade financeira. Mais horas, mais plantões e a sua vida escorrendo pelos seus dedos. Hoje, se você é um médico, dono de clínica, você é um empreendedor. E se seu único produto é uma consulta, realmente fica difícil manter o negócio. Você precisa pegar o conhecimento que você já usa todos os dias e transformá-lo em alma escalada. Isso significa criar outros produtos que continuam gerando renda e fazem com que você consiga ganhar dinheiro até mesmo dormir. E não estamos falando de nada distante. Você pode vender protocolos, mentorias e até mesmo aulas para outros médicos. Construíram a autoridade que vai além do consultório. Se você quer fazer dinheiro e escalar o seu negócio fora do consultório, comenta Punk e vem ser também o Médico Creator.